Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA San Andreas, continuando a nossa série. Esse aqui galera, se não me engano, é o episódio 5. E galera, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar um vídeo comigo, só chamar lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E também não esquece de se inscrever lá no meu canal de lives, eu tô fazendo live todos os dias, todos os dias não, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, beleza? Primeiro link na descrição, se inscreve lá no meu canal de lives aqui no YouTube. Beleza? Mano, já tem missão pra gente fazer. Vídeo passado, finalmente né, eu consegui passar aquela missão, a missão dos lowriders galera. Agora eu acho que eu vou fazer essa R aqui que tá próxima. Ó o meu carro aí dos lowriders, vai segurando moleque. Vambora rapaziada, vamos fazer essa missãozinha aqui. Essa é do... é o rider que ele chama? Retail. Vambora. Nossa, a musiquinha vai dar direitos autorais, hein? Mano, é muita sacanagem esse negócio de direitos autorais. Música foda, mano. Música foda, mano. Música foda, mano. Caraca, são as prostitutas aqui, meu Deus do céu. Uma, duas, três, quatro galera, cê tá doido, mano. Vambora. Mais uma opção, dirija para o depósito do Olsen Parker. Nossa, aqui não dá pra cortar caminho, não? Nossa, ainda bem, velho. Se não, vou dar essa volta à toa ali, não. Mano, agora eu não sei pra onde que a gente vai aqui, galera. Porque aqui não mostra ainda, mano, no GPS, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ah, beleza. Como é que faz pra eu esconder isso aqui? Ah, a gente tem que pegar a avenida de cima ali, galera. A gente tem que ir pra cá. Oh, meu Deus do céu. Nossa, eu fico apertando o Y é pra voltar e o Y também é pra sair do carro, né? Vambora. Pegar o caminho aqui de cima, galera. Tem que subir pra depois a gente sair lá, mano. Agora, qual ponte que a gente tem acesso lá pro outro lado, hein? Velho, eu tô perdido no GTA San Andreas, mano. Como assim? Ah, beleza. Onde é que eu tô? Eu tô ali, galera. A gente vai ter que ir direto. A gente vai ter que dobrar a esquerda. E depois a gente dobra pra direita e depois esquerda de novo. Beleza. Esquerda. Dobra aqui. Não é aqui? Não. Pera aí, rapaziada. Só um minuto, mano. Eu tô perdido aqui no GTA. É aqui, ó. Agora a gente vai pegar esquerda de novo. Primeira e esquerda. Aí, agora a gente pega por aqui, ó. Agora sim pegamos o caminho certo. Nossa, acho que eu tô lembrando dessa missão, hein? Ah, pelo amor de Deus, polícia. Ah, galera, aí foi sacanagem da polícia também, né, mano? Aí não dá, velho. Eu ia cortar pelo meio fio, a polícia subiu no meio fio. Não sei se vai dar pra fazer. Acho que com uma estrela de polícia rapidinho a gente foge. Eita, poxa. Beleza. Abra o portão da frente, atirando no controle do outro lado do muro. Ah, o inimigo... Gangster! O bagulho é poucas ideias, meu irmão. Tá achando o quê, filho? Aqui é Gangster. Resolviu a parada aqui, irmão. E o Gangster? E o Gangster? Aqui o bagulho é mais embaixo, mano. Aqui a gente é Gangster. Cuidado com a minha vida, irmão. Bagulho é poucas ideias. Poucas palavras, poucas ideias. E o Gangster? Tô falando que o bagulho é louco. Só vamos, rapaziada. Tem que pegar seis caixas, mano. Como é que faz agora, gente? Beleza, já peguei, já peguei, já peguei. Dá pra ser rapidão aqui? Aqui o bagulho é louco, aqui o bagulho é louco. Tem que levar lá dentro. Beleza, consegui colocar um. Ih, vai ser GG, filho. Quando eu era pequeno, eu não conseguia fazer missão. Essas missões aqui não, eu achava difícil. Agora? Ah, bã. Samuka tá como, filho? Embrasado pra fazer missão. Vai, 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 vai. Ó, já dá aquela rei insana. Segura o maluco. Segura o maluco. Aqui é pilotagem. Pilotagem bruta, galera. Tá chegando... Ih, o Gangster? Chegou um irmão ali, filho. Bota esse filho da mãe aí, filho. Bota pra correr. A gente invade a Guarda Nacional, rapaziada. Vai, 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 vai. Mano, a gente tá invadindo o depósito dos caras. Caraca, tá atirando aqui em mim, irmão. E aí, parceiro? Não é assim que funciona o bagulho aqui não, velho. Vai me matar? Vai me matar? Vai me matar, viado? Caraca, mano. Ô, tiozão. Eu vou... Se eu soltar um peido aqui... Não, vale. Essa mirou uma porcaria, velho. Ah, vou morrer. É lógico que eu vou morrer. Mano, essa mira é muito ruim na GTA San Andreas. Eu miro pra um lado, ele vira pro outro. Eu miro pra um lado, ele vira pro outro. Cacilda, velho. Não, e eu ia ajudar o... O Rider, mano. Ah, e o N-Win-Fight, mano. O bagulho é poucas palavras, poucas ideias, velho. Caraca, mano. É muito difícil o GTA San Andreas. Mano, de boa mesmo, rapaziada. Vou começar a usar os cheats, mano. Vida infinita. E vamos fazer essas missões. Porque o que quebra no GTA San Andreas é fazer as missões tudo de novo, mano. Cheguei já aqui de R1, filho. Segura nós. O bonde é brabo. Vai lá, vai lá. Bom que a gente passa isso aqui. Beleza. Agora é vermelho ainda, mano. Nossa, eu perdi as armas tudo, velho. Ah, mano, é sacanagem. Não pode morrer no GTA, não, mano. Onde que tem arma aqui? Muita gente falou que tinha arma aqui, velho. Onde que tem arma aqui nessa bagaça? A gente vai ter que matar um traficante, velho. Galera, antes de ir, mano. Essas putas costumam ter arma, né? E aí? Resolver aqui. Tô falando que tem arma, tio. Eu não falei. Eu não falei. Eu não falei. Ô, irmão, vocês têm arma ou não, velho? Tem arma? Eu preciso da arma de vocês, velho. Nada pessoal, nada pessoal, tá ligado? Nada pessoal mesmo. Valeu, 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 mano. Não, tive que matar os parceiros aqui, rapaziada. Vamos rápido aqui, galera. Sem enrolar, mano. Ah, mano, é muita sacanagem essa transmissão do GTA. Meu Deus do céu. Pera aí que eu queimi caminho errado, igual aquela hora. Acho que dá pra virar aqui na frente. Não, não dá pra virar nessa moca. Aí você vai perder tempo tentando fazer um caminho que não consegue, quer ver? Mas eu sou temoso. Falei pra vocês que eu sou temoso. Consegui, mano. Cortei caminho bonito ainda. Vambora. Galera, quando a gente morre, mano, a gente perde todas as armas. Caraca, vamos tomar bastante cuidado agora ali. O duro que é a mira é muito ruim aqui no GTA San Andreas. Nossa, eu não peguei a manha ainda de mirar, velho. Beleza, chegamos. Vambora, já vamos resolver aqui a parada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, beleza, cara? You stop your war. You stop your war, irmão. You stop your war. Olha lá, galera, ó. Ó, tô falando, o cara já tá chegando aqui. Poucas... Poucas ideias, irmão. Poucas ideias, tio. Poucas ideias. Agora vai ser poucas ideias, galera. Messa as palavras, mano. Messa as palavras. Nossa, é... Olha como é que é sensível, velho. Ah, porque eu tô pra cá, a mira vira, ó. Tá vendo? Entendi, irmão. Ah, não, galera. Tem que pegar a manha da mira, velho. Perdi munição aqui. Olha lá, tá vendo, ó? Já chega aqui, tem. Já chega aqui, tem, tem, tem. Já chega aqui, tem, tem, tem. Tô falando, irmão. Não tô falando que eu vou matar todo mundo agora. Peguei a manha da mira, galera. Agora acabou pra gente morrer aqui. Tem que tomar cuidado que vai brotar os militares. Na hora que brotar os militares, a gente desce e mata eles. Beleza, vai. LT, LE para enquadrar. Ah, fechou, fechou. Vai, 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 vai. Desce, 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 desce. Aqui é igual forte zancudo, rapaziada. Eu acho que aqui no GTA San Andreas tem o forte zancudo, não tem? Se eu não me engano. Vai, já foi duas, já foi duas, já. Ó, se brotar, você me fala, hein? Que a gente mata os caras, velho. Ó, chegou, chegou, chegou. Chegou os caras aí? Que coisa que você me fala? Nossa, resolve o bagulho aqui no tiro. Ó, chegou agora. Olha lá, ó. Ninguém tá chamando vocês aqui não, fim. Vai, vai, vai. Se enrolar, Samuca. Vai, 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 vai. Ó, já foi três, já foi três, já foi três. Brotou um carinha aí, mata aí, fim. Tem a vida do Ryder também, rapaziada. Ah, ele avisou, ele avisou, ele avisou que deu merda. Tô indo, tô indo, irmão, tô indo, parceiro. Deu merda aí de quê, irmão? Só esses dois? Só esse, só esse? Cuidado, se brotar, você me fala, irmão. Porque aqui o bagulho agora é nós dois. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Já dá uma rézinha. Leva essa caixita, leva essa caixita. Tem mais caixa lá fora, CJ. Ô, irmão, vai embora daqui, tio. Ninguém quer ser aqui não, irmão. Ó, o cara não morre também, véi? Pegar a munição dele. Cadê as caixitas? Tá aqui fora, tá aqui fora. Desceu, desceu. Boa, 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 boa. Ai, caraca, mano. Tem que entrar certo aqui, ó. Dá o suporte, Ryder. Dá o suporte, dá o suporte, irmão. Se você não conseguir, você me fala, filho. Tô à disposição, tô à disposição. Caraca, mano. O Ryder tá tomando bala, tá tomando bala. Desce, 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 CJ. Nossa, o Ryder é muito ruim, irmão. Ninguém te chamou aqui não, tio. Tá vindo mais gente aí? Tá vindo mais gente aí? Tá um cara vindo aqui, ó. E o Gangster? E o Gangster? Bora. Faltam quantos, galera? Ó, uma caixa só, irmão. Tamo indo, tamo fluindo aqui, rapaziada. Vamos vazar, vamos vazar. Galera, missão fracassada no GTA San Andreas não funciona, filho. Não funciona. Ai, cacilda. Vai, 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 vai. Já era, filho. Camou o CJ, hein. Tamo indo. Vambora. Vai, vai, vai. Entra na van. Dá suporte, hein, véi. Tô indo embora já. Bora, galera. Aqui é piloto. Nossa, os... Meu Deus do céu. Nossa senhora, mano. Era pra passar por baixo. Que merda. Mas eu consegui, parece que, despistar ali, galera. Beleza, vou ter que dar uma voltinha a mais ali. Mas tem problema, não. Ai, caraca, não tomba não, caminhão. Tá maluco, véi. Não sou os caras do exército, viado. Vai, 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 vai. Furaram o pneu, irmão. Furaram o pneu, irmão. Meu Deus do céu, galera. Eu nem sei onde que vai aqui. E aí, e aí, cheguei. Caraca, mano. Foi uma merda mesmo essa missão, mano. Cê é louco. Cê é louco, velho. Roubar a carga pesada desse jeito, que os caras tão doidão aqui, rapaziada. Mais uma missão concluída com sucesso, mano. Paculho aqui é louco. Ó, tem como comprar casa, galera. Dez mil essa casa aqui. Casa é feia, mano. E aí, tiozinho? Unigangster? Passa dinheiro, mano. Bora, galera. Mano, tem que roubar um carro aqui, véi. Só que só tá brotando um trator. Só van. Não, olha isso. Nossa, só carro bosta, véi. Aqui eu sou um... Prefiro pegar... Eu tenho que pegar um carro de gangster. Galera, tem o... A missão do Boob Smoke, mano. Opa, opa, opa. Nossa, eu amava esse carro. Perdeu, novinha. Perdeu sua nave. Uhul. Vamos embora. Tamo de nave. Esse aqui corre, galera. Quem lembra desse carro, irmão? Aqui não é barbeiro, não. Aqui agora a gente é piloto. Vamos lá, Boob Smoke. É Bill Smoke? Como é que chama, gente? Baby Smoke? Sei lá o nome da missão desse cara. Já cheguei, já cheguei, já cheguei. Vamos lá, galera. World Luck. Partiu. Não, mano. Agora eu tô lembrando dessa missão. É o carinha, né, galera? Que sai da cadeia. Vamos lá pegar ele. Entra aí, rapá. Beleza. Pular viagem. Depois daquele dia... Oxe, galera. Eu nunca sabia... Oxe, deu a opção aqui de passar, mano. Caraca, eu passei a missão pra frente, será, mano? Ah, mas eu queria ver. Vambora, galera. Toca a campainha. Ei, rapá. Chega aí. Muchacha. Muchacha. Gangsta. Ah, esse cara é demais. Mano, esse cara é muito bom, véi. O sotaque dele é engraçado. Vai fuzilando, irmão. Vai subindo a favela. Vai tomar ali um rajadão. Segura o rajadão. Colocar a imagem mais distante, galera. Aí, vambora. Vai tomar ali um rajadão. Nossa senhora. E o gangsta? Nossa senhora, bagulho tá louco. Bagulho tá louco. Caraca, velho. Esse cara só me dá nega nessa bagaça, mano. E ele espera ainda, véi. Que cara vacilão. Ai, cacetada. Caraca, irmão. Entra aí, mano. Entra aí. O cara tá ficando longe, véi. Pega e mate o frente, véi. Pra matar o cara mesmo. E aí? Vai subir a favela. Vai tomar ali um rajadão. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Desce aqui, tio. Caraca, ele atropela até os amigos dele, mano. Eu vou te pegar, filha da mãe. Vem com a filha da mãe. Ah, mano, eu bati nele, véi. Vai, 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 vai. Tomo na cola, tomo na cola. Mano, ele tá me matando, véi. Caraca, galera. Olha a minha vida, véi. Uai, gente, eu só tô perseguindo ele, mano. Nossa, que caô essa missão, véi. Galera, eu só tava seguindo ele, mano. Ah, que palhaçada, hein, véi. Pera aí que agora ele vai tomar ali um rajadão. Vamos lá no boob smoke. Tô falando boob smoke, mano. Nem é boob smoke, galera. Desce do carro então, irmão. Vamos lá, galera. Mano, eu tava seguindo a missão certinho, véi. Aí, vai tirar onda? Vai tirar onda com o carro agora? Vai tirar onda? Fica na sua, irmão. Vambora, galera. Boca aqui a gente já pode passar, ó. Olha lá, ó. Se você tiver previante... Ih, ali falou alguma coisa, mas não deu nem tempo. Aí, ó. Já resolve a parada. A gente já passa tudo, galera. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai logo. Vambora. Vamos lá, segunda tentativa. Se passar da principal... Vai tomar ali um rajadão. Vamos lá de novo. Tem que ficar longe, véi. Porque senão o cara fica atirando em mim. Meu Deus, é muito difícil, mano, pilotar a moto aqui. Cara, ruim de mira, véi. Cê é louco, mano. Vai, 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 vai. Eu tô comendo a da minha vida agora. Ah, eu posso atirar também? Agora vai... Agora vai comer. Ih, vai explodir a moto dele. Ah, não. Vai tomar ali um rajadão. Mano, eu não sabia que tinha comeu a atirar, não, véi. Olha o sotaque dele, mano. É muito engraçado. Ah, mano, ele é engraçado demais, véi. Tem que ir pra onde agora, véi? Pega a grana dele, cara. Bora, véi. Resolve aqui, ó. Sobe aí. Leve o T-Lock para a porta do serviço. Beleza. É lá, vai lá no BK, galera. Sobe, sobe, sobe. Nossa, velho, a praia, galera. Nossa, aí lembra GTA V, hein? Essa parte aqui lembra demais o GTA V, mano. Beleza, já para aqui, ó. Chegamos no serviço dele. Esse BK aqui é famoso no GTA San Andrés. Ai, mano, é bom demais. Nossa, mano, é bom demais de ter a San Andrés, rapaziada. Vamos fazer essa missão aqui, ó. Já dá pra fazer? Ah, entre 22 e 6, velho. Caraca. Só de noitão, galera, que dá pra fazer essa missão aqui, mano. Mano, vamos passar, dar uma passada ali na praia. Que isso, mulher? Para, pula em cima da frente do carro, não. E se passar da principal... Oh, o grausão, mano. GTA San Andrés é bom demais, rapaziada. Ih, eu tô de grau, eu tô de fuga. Tô, tô, tô de grau. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Galera, aqui sim lembra o GTA V, né, mano? Olha isso, velho. Ó, cadê a minha aqui? Não tem, não? Ia malhar um pouquinho. Dá pra gente dar uma malhadinha aqui? Fazer um projetinho, pai? Dá pra fazer um projetinho aqui? Ou não dá pra malhar aqui? Dá pra malhar, mano. Vamos levantar uma carga aqui, a gente precisa. Ah, vamos tentar 22 quilos, pode ser? Não tô meio parado, mas acho que a gente consegue, galera. Um. Vambora, mano. Tem que fazer, ó, fazer 20, hein? É 20. Vambora, rapaziada. É 20 aqui, ó. 3, vai, 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 vai. Ó, tá forte já, filho. Tá ficando bombadão, galera. Massa muscular aprimorada. Você está ficando musculoso. Ixi, o maluco é brabo. Ninguém segura ele não, mano. É o CD bombado, rapaziada. Ó o projetinho aí, pai. 13. 14. Biii! Biii! 17. Fazer 20, hein? Fazer 20, rapaziada. Aê, mano. Aqui não ficou bombado já. Já era, já era, já era. Uh! Já treinei pesado hoje. Ó, mano. Ele ficou gordinho, velho. E aí, o gangsta? Colé, velho. Vocês vão me tirar aqui na quebrada, velho? Tu vai me tirar na quebrada aqui, irmão? Ai, 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 ai. Nossa, mano. Que tiração, irmão. Tava malhando mó de boa, velho. Eu fui executado na academia, rapaziada. Ô, polícia. Eu fui executado ali, mano. Não se faz nada, não. Vocês também não fazem nada, seus cambada. Então, vamos, então, resolver a parada aqui. É defesa, hein? Nossa. Aí tirou nós. E o gangsta? E o gangsta? Uh! Cê é louco, tio. Cê é louco. Deu ruim. Deu B.O. Deu B.O. Deu B.O. Parou. Parou o carro rosa. Parou o carro rosa. Filha da mãe. Parou o carro vermelho. Dá fuga. Dá fuga. Dá fuga. Vai tomar ali o rajadão. Ih, uh, uh. Aqui é só pra queimar. Já dá as fugas no GTA Sandras, mano. Como é que desliga essa sirene, velho? Ó, galera. Tem como trabalhar de policial, irmão. Que loucura, galera. Aqui é a fuga, mano. Eu tô falando com vocês. Como é que desliga essa sirene, velho? Tá com defeito. Ai, paraca. Meu Deus do céu, mano. Morri aqui, galera. Foi quase, irmão. Ó, já tô perto aqui até da missão do Big Smoke, hein? Tem outra já pra fazer. Mas eu vou lá em casa salvar, galera. Tem que subir aqui, não é? Vai, 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 vai. Ô, eu nem conheço essa polícia, não. E aí? Beleza, polícia? Aqui o bagulho é louco. E aí? E o gangster? Pega a metralhadora aqui dele, mano. Vai, vai, vai. Embora, vai, embora. O zone, o zone, o zone, o zone, o zone, o zone. Tem que fugir, tem que fugir. Tem que fugir. Eu vou pegar esse carrinho pra mim aqui, velho. Eita, poxa. A polícia já brotou ali, mano. Opa, Luís. Eita. Ai, 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 ai. Olha os caras aqui, mano. Olha os caras aqui, mano. Uma atiração aqui, mano. Tá maluco, tio? Sai da minha. Vai sair da minha casa. Mata a polícia. Mata a polícia. Corre, 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 gangue. Corre, gangue. Vai, vai, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Sai daí, moça. Tá não, minha filha. Vai, 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 vai. Nossa, botou foi helicóptero, tio. Deixa eu dar fuga nessa polícia aqui. Só pegar um carro, só pegar um carro, velho. Parou, 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 parou. E aí, Goofy Street? Sai fora, mano. Os homens estão atrás de mim. Até ele... Caraca, eu tô de polícia. Vai embora, vai embora, vai embora. Eita, poxa. Vambora, 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 vambora. Tem que pintar o carro, galera. Pintou o carro, fugiu. Só pintar o carro que a gente foge. Vai, 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 vai. Pega por aqui, pega por aqui. Tá maluco, tá maluco, polícia. Nossa, ó Jesus, mano. Olha os rasantes, olha os rasantes. Vai, 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 vai. Vai, 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 helicóptero, helicóptero. Viva, galera. Ô, cipraçada principal. E aí, polícia? Conheço ninguém, irmão. Ah, mano, pra dar fuga aqui no GTA San Andreas é bom demais, velho. A polícia, ela nem desconfia, né? Salvando. Mano, depois a gente vai ter que malhar o CJ, galera, pra deixar ele bombado, mano. Vou ver se todo vídeo a gente malha um pouquinho agora, mano. Porque a gente tem que deixar ele bombadão. Pode parar aí, ó. Já tem dois carros na garagem. Beleza, rapaziada. Vamos salvar o jogo aqui, mano. Hoje foi duas missões ou três missões? Acho que foi duas missões hoje, né? Fracassei nas duas por vacilo mesmo de não estar sabendo jogar direito ainda do GTA San Andreas. Aquele da moto, velho, eu não sabia que o CJ tinha como atirar, galera. E ele tem como atirar. Aí, rapidinho, a gente explodiu a moto do cara lá, mano. E o outro, porque deu missão fracassada, eu não tava sabendo usar a mira. Porque, ó, se eu tiver virado pra cá e mirar, ó como é que troca, tá vendo? Olha lá. O cara tá atrás de mim. Mirei nele. O carinha não vira, velho. Então, tem que fazer isso aqui, virar e mirar, tá vendo? Aí, eu peguei a manha já de mirar aqui com a mira do GTA San Andreas, mano. Acho que agora as missões vão começar a fluir melhor aqui, galera. Eu vou tentar, mano, fazer de três a quatro missões por vídeo, tá, galera? Ou os vídeos, mas eu acho que eu não vou mais ficar cravando os vídeos em 30 minutos igual eu tava fazendo o GTA 5, não, galera. Talvez o GTA San Andreas aí eu vou tentar fazer até uns 40 minutos. Aí, a gente tenta fazer umas três ou até mesmo quatro missões por vídeo. Beleza, gente? Já salvei, né? Então, é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, é isso aí, galera. Falou e fui! Fui!